Música Olá pessoas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gênero Nerd E antes de começar esse vídeo, onde nós vamos fazer a review do primeiro episódio de Westworld da segunda temporada Eu peço encarecidamente pra você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais No Instagram, no Twitter, ele é na Twitch TV também E os links estão todos aqui na descrição pra você Então, acho que antes de mais nada, vamos avisar pras pessoas que são sensíveis a saberem informações sobre os episódios Mesmo entrando em links de vídeos sobre os episódios Este vídeo conterá spoilers do primeiro episódio da segunda temporada de Westworld, ok? Dito isso, vamos lá Finalmente, Westworld voltou Eu considerei, logo no começo do canal, os primeiros vídeos que eu fiz foi indicando Westworld Porque eu achei a melhor série que já foi feita em 2016 Eu considerei Westworld a melhor série de 2016 Obviamente não dá pra avaliar 2017, porque não teve nada de Westworld em 2017 A gente tem Game of Thrones, esse ano não tem Game of Thrones, esse ano tem Westworld Mas aí voltou, voltou, ó Chuchu beleza, nós tivemos esse primeiro episódio Já com essa série que maluco, a primeira temporada mexeu muito com a minha cabeça A primeira temporada bagunçou demais na minha cabeça E a segunda temporada, ela vem com apostas enormes E aí nós temos esse grandissíssimo problema Que a primeira temporada de Westworld era aquela coisa Surpresa, tá ligado? O que a gente vai esperar dessa série? Não sei Ela é bem produzida, ela tem um elenco muito foda E que não sei o que lá E daqui a pouco, plau! Uma primeira temporada incrível Quando aí, uma segunda temporada tem uma sombra muito grande pra poder ficar atrás E essa era a grande dúvida do que a gente poderia ter na segunda temporada de Westworld Ela iria seguir a mesma linha da primeira temporada? Iria ser um outro parque? Iria ser uma outra história? Ninguém sabia, assim, bem ao certo quando a primeira temporada acabou E aí, quando essas informações foram saindo, a gente foi vendo Tá, mas aí eles vão seguir a mesma linha de história na segunda temporada? Vai ser uma continuação Mas vai ser aquela mesma, essa mesma pegada? Essa mesma ideia de trabalhar o que é o real, o que é a vida Qual o limite do ser humano, qual o limite da ética, essas coisas Que foi uma coisa que estava muito presente na primeira temporada E pelo primeiro episódio da segunda temporada Talvez eles tenham deixado essa discussão Do que é vida, do que é certo, do que é errado Eles tenham deixado um pouco pra trás Porque o primeiro episódio da temporada Mostra muito das consequências do que nós tivemos Das consequências da primeira temporada Porque a primeira temporada, ela termina com os anfitriões Massacrando todo mundo Matando tudo que vem pela reta E aí vieram as teorias de que o Ford Ele tinha trocado o corpo dele por um anfitrião Antes de morrer E que não sei o que Teorias já caíram por terra Era o corpo físico do Ford mesmo, era ele Mas, porém, do devia, entretanto Ao longo do episódio Nós vemos na sequência com o homem de preto lá O William Que a mente do Ford talvez não tenha ido embora Talvez ele tenha conseguido Upar a mente dele, sacou? Aquele hospedeiro, aquela criancinha Sempre teve uma ligação muito forte com o Ford, né? E aí nós descobrimos que ele ainda estava lá A mente do Ford estava dentro daquele anfitrião Daquela criança, né? Mas tá, isso aí eu estou adiantando um pouco do episódio A gente começa vendo O episódio foi muito focado no Bernard Que agora que o Ford morreu Quem manda é o Bernard Só que aí Tá essa dúvida Se todo mundo sabe que o Bernard É um anfitrião E tá fingindo Porque, por exemplo Parece que aquele cara Que tá vindo agora, tomando conta Que é o Flock É o Flock Eu tomei um puta susto quando eu falei assim Cara, parece o Flock Mas ele é alto pra caralho Aí eu fui pro Google Era o Flock Aí eu Uau Você vê como é que dá a diferença, né, mano? Ele trata o Bernard como Sei lá, às vezes parece que Como um adulto trata uma criança Que tá querendo enganar a criança Deixando a criança pensar que tá no poder Às vezes parece que esse personagem Eu esqueci o nome, desculpa, gente Parece que esse personagem Ele tá tratando o Bernard com uma certa malícia Como se ele soubesse que o Bernard é um anfitrião E tá deixando ele ir pra ver até onde vai Outro indício de que talvez as pessoas sabem Todo mundo sabe Que o Bernard é um anfitrião Eram aquelas cartinhas vermelhas Que aquela soldado tinha Não mostrou muito bem exatamente O que que eram aquelas cartinhas Só mostrou que tinha lá Uma foto de várias pessoas E uma delas, do Bernard, tava lá Alto valor Pode ser que aquelas sejam cartinhas Anfitriões de alto valor Que esses soldados não podem eliminar Não podem matar E que talvez o Bernard esteja no meio Então ainda tá muito confuso Todo esse plot do Bernard Tá muito confuso É, obviamente, é o S-World É o primeiro episódio E a gente ainda não A gente vai demorar ainda pra saber Como ele vai se desenvolver Ele começa Até mesmo com A Dolores conversando com o Bernard E eu fiquei na dúvida Muito na dúvida Se era uma situação típica Onde o Bernard conversava com a Dolores Aquelas situações antigas da primeira temporada Ou se aquilo era uma coisa Num futuro Onde a Dolores acordou o Bernard Coisa muito bizarra Coisa de Westworld Coisa que você não sabe Em qual linha temporal As coisas estão acontecendo Que esse foi o grande Clique da primeira temporada Você descobriu que tinha Linhas temporais diferentes E que elas se cruzavam Sem te avisar Então a gente já consegue Esperar facilmente Que talvez a gente já esteja Sendo enganado em algumas coisas daqui Mas vamos lá A gente já falou sobre o Bernard Que agora é ele que está Comandando as coisas Mas que a gente não sabe Muito bem Se as pessoas sabem Que ele é um anfitrião Vamos pro Homem de Preto William Que também foi um dos grandes Cliques da primeira temporada Quando a gente descobriu Que o William E o Homem de Preto Eram a mesma pessoa Mano do céu Era uma dúvida No final da primeira temporada Se o William tinha morrido Ficou aí no ar Essa dúvida Pô, será que ele foi Será que Que não Vamos ter E porra Era um puta de personagem Todo mundo queria que ele voltasse Tá aí Beleza A gente já tinha a confirmação Antes da temporada começar Mas Agora A gente viu que ele sobreviveu E que porra Mano Cada vez é melhor O William cada vez Um personagem mais fodão Mais badass E aí Agora a gente viu Que o Ford Ele criou Essa Esse novo jogo Essa nova narrativa Ele criou Pro William E que agora As coisas vão ficar Mais pesadas Então já deixou aí No ar Aquela Esse enigma No ar De Ah, as coisas vão começar Onde você termina E elas terminam Onde você Começou Então Eu nem arrisco ainda Mano Nem arrisco Mas Eu acho que talvez Tenha a ver Com o parceiro do William Que ele deixou Só a penucha Sacou aí Botou o cavalo Pica-mula Talvez O jogo tenha a ver Com esse parceiro Do William Que A gente não viu ele Velho Desde então E aí A gente volta A falar Sobre esse hospedeiro Esse anfitrião Que tinha a mente Do Ford Que falou essas coisas Pro William Eu tô pensando Que talvez Ford tenha se transformado Em uma inteligência artificial Global Dentro de Westworld Sacou? Ele É uma inteligência artificial Que ele pode entrar Dentro de qualquer anfitrião Eu acho É uma teoria Completamente Assim Avulsa Tá? É uma teoria Completamente avulsa Eu ainda não tenho Muitos argumentos Muitos embasamentos Mas a impressão De que eu tenho É de que O moleque Ele não tava Ele não era Ele não tinha A consciência do Ford Pareceu que a consciência do Ford Entrou Naquele anfitrião Assumiu o controle Falou que tinha que falar com o William E aí o William matou Antes que ele pudesse sair Talvez Mas eu acho Que o Ford Virou uma inteligência artificial Coletiva Em Westworld E aí a gente viu também Outros dois núcleos Muito importantes Que é o núcleo da Maeve Em sua incessante busca Pela sua filha A gente não teve Muito desenvolvimento Da trama em si Além da Maeve Dentro Dali Dos bastidores Do parque E Maeve sendo Maeve Sendo foda Pra caralho Como sempre O núcleo da Dolores Aí sim A parte da Dolores Ela falando Com o Ted Que Ah Existem pessoas Como a gente Só que eles não são Como a gente Eles estão infiltrados Eles estão controlando Tira o fato De que ela é um anfitriã Ouve pela perspectiva Do Ted Parece que ela tá falando De alienígenas Parece que ela tá falando De reptiliano É uma coisa foda Pra caralho isso É um discurso Que a gente Que a gente faria Se fosse um filme Sobre humanos A gente faria Porra Tem esses robôs Que eles estão No meio da gente Aqui E eles se parecem Com a gente Mas eles não são E eles querem controlar Nossa mente Mano Você viu como Agora O núcleo da Dolores Vai trazer Essa Essa discussão Sobre O que é Realidade O que é Real O que é Ela falou muito Sobre isso Durante o episódio O que é a realidade O que é um sonho Você tá no meu sonho Agora Então ela falava muito Sobre isso Então eu acho Que esse núcleo Da Dolores Vai trazer muito Essa coisa de A realidade É o que você faz Que ela seja A realidade Depende do ponto de vista E se essa temporada For nessa linha Puta que pariu Que coisa gostosa Eu adoro 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 Essa discussão Desde Matrix Eu adoro Essa discussão Do o que é real E o que não é real Mas aí No final do episódio Nós vimos Que pobrezinho do Ted Faleceu né E a gente não sabe O que aconteceu com o Ted A gente só sabe Que ele morreu E o Bernard falando Que ele matou todo mundo E deixando isso no ar Será que o Bernard Ele entrou em um modo Frenesi Sacou Que ele não lembra Que ainda vai ser mostrado Que ele matou tudo O maluco E aí Será que o Ted Vai ser revivido Porque porra Se tem uma coisa Que o Ted faz Nessa série É morrer A pessoa que mais morre Nessa série É o Ted Então Aí fica no ar O questionamento Porque por enquanto Parece que O funcionamento Dos bastidores Que reviveria o Ted Não tá funcionando Então pode ser Que ele ter morrido Dessa Para melhor Isso será que Esse é o começo Da ideia De que A partir de agora As pessoas Os anfitriões Que morrem Morreram Fim Pode ser que a partir de agora Seja isso na série E que não seja Ah porra Dolores morreu Traz Dolores de volta Ted morreu Traz Ted de volta Talvez agora Talvez agora Morrer morreu Será Então aí fica o questionamento Para os próximos episódios E eu espero que você Tenha gostado Desse primeiro episódio De Westworld Comenta aqui O que você achou Obviamente a gente fez Aqui um review Super rapidinho Super resumido Eu gostei Pra caralho Desse episódio Achei que ele foi Um bom pontapé Ele trouxe ainda A qualidade de Westworld A qualidade que a gente Tá acostumado com Westworld E eu Tô muito ansioso Para essa temporada Então comenta O que você achou Comenta o que você achou Do vídeo também Se você ainda não é inscrito No canal Se é o primeiro vídeo Que você vê Seja bem-vindo Se inscreva no canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço E descansar Soldados